Você em algum momento já parou pra pensar como o Major de CSGO que acontece duas vezes a cada ano afeta o mundo das skins, afeta o mercado, o movimento do mercado? Isso já tá acontecendo, eu vou contar pra vocês, o mercado tá maluco, muito dinheiro tá sendo gasto e você, aproveitando esse momento, pode se dar muito bem com isso. Então assista esse vídeo até o final porque irei trazer notícias, irei contar pra vocês coisas que estão acontecendo no mercado e vai também aí alguns ótimos conselhos. Faca Safiras, Rubição, vamos naquela que tem as duas cores. Esse mês quem utilizar o cupom LOR no CSGO.net participa do sorteio de literalmente 10 facas Marble Fates, incluindo Karambit, M9 e Butterfly. Facas de mais de 7 reais que podem mudar a vida de um de vocês, além de uma linda AWP Desert Hydra semi-souvenir da Imperial. CSGO.net é o melhor site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Então entra no site, usa o cupom LOR, feito isso, preenche o formulário que tá na descrição para participar do sorteio. Não perca a sua oportunidade. Testeskins.com.br é o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Mais um vídeo naquele estilo que eu sei que vocês gostam muito. onde eu apenas converso com vocês aqui, trazendo algumas novidades, alguns conselhos, explicando para vocês como que o mercado está se movimentando. É um tipo de vídeo bem completo, por isso que se você curte CSGO, curte esse mercado de skins, é um vídeo importante para você. E aí eu vou pedir só duas coisinhas, na verdade três. A primeira é deixar o like, se você realmente apoia esse tipo de conteúdo. Se inscrever no canal, porque falta relativamente pouco aí para eu bater um minuto de inscritos, que é o meu sonho. E eu peço também que você me siga no Instagram, porque hoje, lá por volta das 11 da noite, 23 horas, eu estarei sorteando uma Souvenir Desert Eagle Feneco, que foi dropada naquela partida da Imperial contra a Cloud9 no Major. É uma skin histórica, tá ligado? Uma skin aí de mais de 900 reais. Então, basicamente, para participar do sorteio, você tem que ir até o meu Instagram, arroba cachorro1337, seguir o meu perfil e mandar na direct a palavra Deagle com o seu trade link. E aí eu vou escolher o ganho aleatório e irei mandar para essa pessoa essa Desert Eagle, beleza? Rapaziada, é importante termos na mente que Major de CSGO sempre é muito bom para o mundo das skins. Afinal, quando um Major acontece, mais pessoas nesse mundo gamer voltam os olhos para o CSGO. Mais pessoas conhecem o CSGO, têm interesse em jogar o jogo. Consequentemente, mais pessoas querem ter skins, comprar skins. E aqueles players que já estão ativos ali no jogo, principalmente aquelas pessoas que têm dinheiro, elas se sentem mais confiantes para gastar muita grana e fazer algumas loucuras no mundo das skins. E foi isso que aconteceu aí nos últimos dias. Muitas coisas aconteceram, eu estarei contando para vocês agora. Para começar, um colecionador chinês gastou aí uma bagatela de mais de 100 mil dólares para criar. Uma das AKs mais bonitas do mundo, na minha opinião. Uma skin única, esse colecionador, que eu acabei de ver que eu tenho adicionado, já possui um dos inventários mais caros do mundo, um dos inventários mais hypados do mundo. E recentemente, ele criou essa AK-47 Nightwish StatTrak Factory New com 4 adesivos Team LDL-C Cato Vita 2014. Para vocês terem ideia, cada adesivo desse hoje custa aí no mínimo 25 mil dólares. Ou seja, ele comprou 4,25 vezes 4,100, 100 mil dólares, mais o preço da AK. Nesse caso aí, já se torna quase insignificante para ele, né? Para quem gastou 100 mil dólares em 4 adesivos. Gastar no máximo mil dólares para ter essa AK com esse float não é muita coisa. Então, esse colecionador chinês criou essa skin. Eu acho que esse adesivo, pô, combina demais com essa arma. É uma skin holográfica com um adesivo holográfico de cores ali semelhantes. Sensacional. Não acabou por aí, um outro colecionador, muito provavelmente da China também. Suíste tinha que não especifica de onde ele é. Mas, pelos grupos ali que ele participa, enfim. Esse daí pegou uma AWP Desert Hydra Factory New com float 0.008. E colou 4 adesivos iBuyPower não holográficos à skin. Quanto que ele gastou para fazer isso daqui, rapaziada? Então, vamos lá, ó. Cada adesivo iBuyPower não holográfico, hoje, está custando aí em torno de 2.500 dólares. Então, de adesivo iBuyPower, 10.000 dólares. A AWP Desert Hydra com esse float em torno aí de 2.000 dólares. Então, 12.000 dólares foram gastos para criar essa skin. E eu curti. Eu particularmente gostei. O mais insano, inclusive eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, é que o adesivo iBuyPower colado nessa skin ali, naquela região que normalmente é uma região muito legal para você colar um adesivo caro, que é embaixo do scope. Nesse caso, o iBuyPower encaixa perfeitamente na cabeça ali da Hydra. Então, pô, fica muito, muito, muito legal. Eu curti, curti demais. E aí, a skin criada por mais um louco. Não acaba por aí. Agora eu estarei falando de uma skin que foi vendida. Nesse caso, ninguém comprou adesivos caros e colou em uma skin cara? Não, ele foi lá e comprou uma faca por 41.000 dólares, sim. No caso, uma Skeleton aquecimento de aço de pattern 169 foi vendida aí por 41.000 dólares. É o terceiro melhor pattern para esse tipo de skin. É uma faca muito, muito legal. Eu, particularmente, não curto tanto assim Skeleton porque eu acho que são facas que joem muito. De verdade, são bonitas, óbvio. No meu caso, eu já tive e eu me enjoei muito rápido da skin, muito rápido do saque, enfim, tudo. Mas um colecionador chinês fez essa aquisição e ele já tinha uma skin exatamente igual. Ele só foi lá e comprou uma igual com float melhor. É bizarro. O que dá para notar com isso, rapaziada, é que os chineses estão voltando aí a movimentar muito o mercado de skins. E o ano passado, em 2021, todas as skins tiveram os preços extremamente inflacionados por conta dos chineses. Os chineses, podemos dizer, que manipularam o mercado. Subiram muito o preço de várias skins. A Butterfly Safira, por exemplo, ultrapassou os 23 mil dólares. A Dragon Lore ultrapassou os 20 mil dólares. Eu não vendi as minhas skins naquela época. Depois houve ali uma correção do preço das skins. Então tudo voltou ao normal porque foi uma manipulação, não foi uma valorização natural. E é provável que isso volte a acontecer. Caso aconteça novamente, dessa vez eu não irei perder a oportunidade de vender as minhas skins ou grande parte das minhas skins. Fica o conselho aí para vocês também, né, se o mercado inflacionar, se as skins começarem a subir 20, 30, 50%, 100% do valor, venda. Porque pode sim ser mais uma manipulação do mercado chinês. Depois o preço se corrige. Porém, rapaziada, mesmo que isso não aconteça, o que dá para notar é que o CS é um jogo que não perde público. O CS é um jogo que apenas ganha público. E como eu disse no começo do vídeo, durante os majors, o hype do jogo cresce. Consequentemente, novas pessoas conhecem o jogo. Novas pessoas estão ali dentro do game. Essas pessoas irão desejar as skins. E hoje o preço de tudo está muito estabilizado. Está num preço muito bom. Está no melhor momento, na minha visão, para se comprar skin. Até porque, para nós brasileiros, o dólar caiu bem, né, de 2020 para cá. O importante é vocês saberem qual tipo de skin comprar. Quando você for comprar uma skin, a sua prioridade não é lucrar com aquele item. Não é ganhar dinheiro com o tempo. A sua prioridade é não perder. Caso um dia você deseje vender aquele item, que pelo menos você saia no zero a zero. Mas, para isso, é importante você comprar itens líquidos. Então, se você está entrando hoje no mundo das skins, ou se você deseja comprar alguma faca, alguma alpe, eu sempre aconselho aqueles itens já antigos no mercado, com uma liquidez altíssima, com uma demanda altíssima. Como, por exemplo, a WP Asimov, a AK-47 Headline, facas, Doppler, principalmente Doppler Phase 2, Phase 4, de float ali entre 0.04 a 0.02. São ótimas opções também. Block Fade, Desert Eagle Blaze, opções mais caras. Buscando liquidez. Facas como Blue Steel, Damask Steel, Stained, Infilled Tested, ou menos. Nunca. Doppler, Tiger Tooth, Fade, Marble Fade, Minimal Air. Nunca, nunca, nunca. Lembrando que haverá mais um Major esse ano. Um Major no Brasil, Major Hill. Que irá acontecer em novembro. Após esse Major que aconteceu na Bélgica, eu já estou notando uma movimentação do mercado. Os chineses voltando ao mercado de skins. Os chineses voltando a fazer loucuras. Deu pra ver que no Major, todo pro player, praticamente todo pro player, estava ali com skins hypadas. Skins que não eram deles, skins que estavam emprestadas de colecionadores. Sei lá, eu tô vendo coisa boa aí. Não tô afirmando algo que vai acontecer. Mas, eu, Hian, cachorro com 337, estou vendo tudo isso com bons olhos. E é isso, rapaziada. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero de verdade que vocês, principalmente, tenham entendido o que eu quis dizer relacionando o Major com o interesse de jogadores, com o mercado chinês. Porque quando o assunto é CS, Gol e o mundo das skins, eu não farei vídeo aqui para falar quais itens vocês devem ou não comprar. Eu tento explicar o mercado pra vocês. Explicar quais são os fatores que podem influenciar os preços dos itens. E dizer quando, na minha visão, é um bom e um mau momento pra comprar. E o que você deve ou não comprar. É isso que eu faço há muito tempo. Não tô aqui pra ganhar dinheiro. Eu tô aqui, literalmente, pra apresentar esse mundo pra vocês. Esse mundo que eu gosto, gosto, gosto e gosto muito. Eu sei que vocês também gostam. Então, eu quero trazer conhecimento. Se fosse pra ganhar dinheiro, né, eu poderia fazer um curso. Não é isso que eu quero. O meu canal já é um curso. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Me siga lá no Instagram. Arroba cachorro com 337. Assim, vocês não perdem nenhuma novidade. Eu vou estar fazendo sempre sorteios exclusivos ali pra quem me segue. E é isso, cara. Estamos juntos. Valeu. Eu e o Rian vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Pachorro com 337. Fá! 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 Fá!